Aula 21 Aula 21 156 no primeiro trimestre e 1119 no segundo trimestre. Lembrando que esses dados foram estipulados aqui no quadro 2.1. Em relação à matéria-prima nacional, o cálculo exposto aqui na observação, eu pego a quantidade de produção vezes o custo unitário. A quantidade já está aqui, 1.056 unidades, e o custo unitário está aqui no quadro anterior. Então, matéria-prima nacional, 61,80 no primeiro trimestre. Então, basta eu fazer uma multiplicação dessa quantidade, 1.056 vezes 61,80. 1.056 vezes 61,80. 65.260 65.261 por arredondamento. No segundo trimestre, a mesma coisa. A quantidade já está aqui, 1.119. E o valor do segundo trimestre, nós encontramos aqui no quadro 2.2, 64,2720. Então, multiplicando essa quantidade vezes esse valor unitário, eu vou ter aqui o total de 71.920 para o segundo trimestre. Em relação à matéria-prima importada, a mesma coisa, a quantidade é a mesma, o que vai alterar é o valor unitário, que aí eu vou usar nessa linha aqui, matéria-prima importada, esses valores, 28,7704 para o primeiro trimestre, 29,4896 para o segundo trimestre. Fazendo a multiplicação dessa quantidade pelo aquele valor unitário, nós teremos 30.382 no primeiro trimestre, 32.999 no segundo trimestre. Em relação à mão de obra direta, a mesma coisa, peguemos a quantidade do primeiro trimestre, 1.056, vamos multiplicar pelo custo da mão de obra, que está aqui, 37,50 para o primeiro trimestre, 41,25 para o segundo trimestre. Então, 1.056 vezes 37,50 dá 10,39,600 e 1.119 vezes 41,25 que é o valor do segundo trimestre, dá 46,159. Os gastos gerais de fabricação, eles são expostos no quadro 3.1. Como nós ainda não calculamos o quadro 3.1, eu trouxe os valores aqui, basta a gente copiar por enquanto, mas depois, quando formos apurar lá no quadro 3.1, chegaremos a esses valores. Então, 21.833 para o primeiro trimestre, 22.961 para o segundo trimestre. Aqui, nessa coluna, a gente puxa o total, que é a soma dos dois trimestres, então, dá 2.175 a quantidade produzida, 137.181 a matéria-prima nacional, que é a soma desses dois valores, e assim por diante. E aqui embaixo, eu tenho o custo total de produção, que basta somar esses valores aqui, para obter esse total. 65.261 mais 30.382 mais 39.600 mais 21.833 dá um total de 157.076 em relação ao primeiro trimestre. Em relação ao segundo trimestre, é a mesma coisa. Lembrando que não soma a primeira linha, que é a primeira linha é a quantidade, soma somente da segunda linha até aqui o gasto geral de fabricação para ter esse total. No quadro 2.4, nós temos a movimentação de estoques. O primeiro trimestre já foi dado aqui no exercício, nós temos que calcular somente o segundo trimestre. Eu vou explicar o primeiro trimestre, como ele foi calculado, só para a gente ter noção e depois calcular aqui esse segundo trimestre. No estoque inicial, nós temos 325 unidades. Isso foi dado no exercício, inclusive, aqui no quadro 2.1 tem esse valor, 325 unidades. Em relação à produção, 1.056, nós estipulamos isso aqui no quadro 2.1 também. A quantidade a ser produzida, 1.056 unidades. A soma, basta somar aqui, 325 mais 1.056, 1.381. O estoque final, 331, nós calculamos aqui também, foi dado no quadro 2.1, que o estoque inicial do segundo trimestre, é 331. Logo, o estoque inicial do segundo trimestre, é igual ao estoque final do primeiro trimestre. Está aqui. Então, 331 unidades. 1.381 foi a soma, menos os 331 que eu vou terminar o trimestre com ele em estoque, 1.050 é o que eu vou vender. Para fazer essa conta, basta seguir esses sinais que estão aqui no cantinho. Em relação ao valor, esses 46.000 do estoque inicial, é dado no balanço. Então, voltemos lá no balanço. Está aqui. Notem que, aqui no ativo circulante, na conta estoques, eu tenho o valor de 46.000. Então, foi daqui que eu tirei aquele valor de 46.000 para jogar na tabela. Aqui, 46.000. A produção, 157.076. De onde eu tirei esse valor? Esse valor foi tirado daqui do quadro 2.3, onde eu acabei de apurar, que o total da minha produção no primeiro trimestre é 157.076. A soma, basta eu somar os dois valores, 46.000 mais 157.076, dá 203.076. O estoque final, 48.674. Esse valor aqui, para eu obtê-lo, eu tenho que fazer a coluna do custo médio primeiro. Então, o que acontece? O custo médio, ele é dividir o valor pela quantidade. Então, 46.000 dividido por 325. 141,5385, que está aqui, 141,5385, por arredondamento no final. Esse é o valor médio. Em seguida, eu faço o de baixo aqui, 157.076, dividido por 1.056, dá 148,7462. Está aqui. O de baixo, a mesma coisa. 203.076, dividido por 1.381. 147,0499. Então, 147,0500, por arredondamento. Esse valor aqui, é o valor médio, desta quantidade, e desse valor total aqui. Se esse estoque final, está incluído aqui, nesses 1.381, ele tem o mesmo custo médio. Logo, para obter o valor, do estoque final, basta eu multiplicar a quantidade, vezes o custo médio, que eu achei aqui na soma, e eu vou ter esse valor aqui. Então, confirmando, 331 vezes 147,05, 48.673,55, por arredondamento, 48.674. O custo médio do estoque final, não vai se alterar, 147,05, e o valor que eu tenho aqui, 154.402, eu obtenho, jogando esse valor aqui, 203.076, menos 48.674. E aqui, o custo médio, não vai se alterar também, mas se eu quiser confirmar, basta eu pegar, 154.402, dividido por 1.050, a 147,0495, é o valor que está aqui. Bom, no segundo trimestre, nós temos um estoque inicial, de 331 unidades. Por quê? Porque o estoque inicial, do segundo trimestre, é igual ao estoque final, do primeiro trimestre, que está aqui. A produção, 1.119. Esse dado, eu obtenho aqui, no quadro 2.1, no segundo trimestre, quantidade a produzir, 1.119. Já transcrevi para cá. Soma, então, esse valor, 331 mais 1.119, dá 1.450. O estoque final, 347, também obtenho aqui, no quadro 2.1. Segundo trimestre, estoque final, 347. Basta transcrever para cá. 1.450 menos 347, 1.103. O estoque inicial, corresponde ao estoque final, do trimestre anterior. O valor também é o mesmo, 48.674, vou passar esse valor para cá, 48.674. Em relação à produção, volto aqui, no quadro 2.3, eu tenho o total da produção, do segundo trimestre, que é 174.039. Transcreva esse valor para cá. Somo os dois valores, 48.674, mais 174.039, 222.713. Em seguida, eu faço o cálculo do custo médio. Pego esse valor aqui, dividido por esse, vou ter o valor médio, 147,05. Pego esse valor aqui, 174.039, dividido por 1.119. Vou ter uma média de 155,5308. Pego esse valor total de 222.713, e divido por 1.450. Vou ter um custo médio de 153,5952. A partir desse custo médio aqui, basta eu multiplicar o estoque final, por esse custo médio, para eu saber o valor que eu tenho aqui do estoque final. Então, se a gente pegar 347 vezes 153,5952, 53.297 por arredondamento, 53.298. Em seguida, basta eu fazer aqui esse valor, 222.713 menos 53.298, dá 169.415. E o custo médio aqui, ele não vai se alterar, mas basta eu dividir o valor pela quantidade para obter esse custo médio. No total do semestre, eu tenho que observar o seguinte, o semestre é dividido em dois trimestres, e o início do semestre coincide com o início do primeiro trimestre. O final do semestre coincide com o final do segundo trimestre. Logo, o meu estoque inicial do semestre é o mesmo estoque inicial do primeiro trimestre, que foi aqui 325 unidades. Então, só vou repetir o valor aqui embaixo. A produção, eu somo a produção total do primeiro trimestre mais a produção total do segundo trimestre. Então, 1.056 mais 1.119, 2.175. Em seguida, eu faço a soma, 325 mais 2.175, dá um total de 2.500. O estoque final do semestre é o estoque final do segundo trimestre, que é 347. transcrivo para cá, então, 2.500 menos 347, 2.153. Em relação ao valor, a mesma lógica. O valor que eu tinha no início do primeiro trimestre é o valor que eu tenho no início do semestre, 46.000. A produção, basta eu somar esses valores aqui, o total da produção do primeiro trimestre, que é 157.076, mais o total da produção do segundo trimestre, 174.039, dá 331.115. Somos dois valores, 46.000 mais 331.115, 377.115. Em relação ao estoque final, o valor é o mesmo do estoque final do segundo trimestre, 53.298. Basta transcrever para cá. Então, 377.115, menos 53.298, 323.817. Em relação à aula 21, é isso. Tem a continuação desse orçamento, que é a aula 22, que é a segunda parte. Lembrando que você tem que manter essa folha, porque muitos dos dados que tem aqui nós vamos precisar para fazer a sequência do orçamento. Até lá!